Galera que curte um bom videogame, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do nosso novo canal no YouTube. Aquela loja de videogame, agora ela evoluiu. Agora ela é Pega Filho Games 2.0. E no vídeo de hoje a gente vai dar todas as novidades que nós temos pra vocês. Então, bora conferir o vídeo de hoje. Vem com a gente! Fala amigos do YouTube, aqui quem fala é o Johnny Play. Galera, sejam muito bem-vindos ao nosso novo canal no YouTube chamado Pega Filho Games 2.0. É galera, Pega Filho Games. Galera, antes de mais nada, antes de a gente tratar do assunto principal que é videogame... Você tá falando sério? Eu sei que vocês estão doidos pra saber o que esse canal vai falar, na verdade. Eu preciso contar um pouco a minha história, galera. Eu preciso contar pra vocês como que eu apareci, como que eu surgi do nada. Não interessa pra você, palhaço. A loja Pega Filho Games é uma loja na rua Santa Efigênia. Eu sou dono dela, meu nome é Johnny, tenho 30 anos de idade. E agora eu resolvi abrir o canal do YouTube chamado Pega Filho Games 2.0. Eu vou ver se aqui... Já caiu aqui, ó. Já caiu. Galera, vocês estão vendo que aqui não tem nada editado aqui, não. Aqui é tudo gravado na hora e a gente vai improvisando aqui. Eu vou ver se no final do vídeo eu coloco aqui algumas 3, 4 fotos de quando eu comecei em 2013. Quando eu comecei na rua Santa Efigênia. Galera, 2.0 por quê? 2.0 é uma coisa nova que eu golei, né? É um segundo plano da minha vida, uma segunda meta que eu tenho que alcançar. Vamos ver se eu vou conseguir aí com a ajuda de vocês, é claro. Pega Filho Games, o que representa a mãozinha aqui azul? Vocês já pararam pra pensar? Vamos lá. Tiki-taki, tiki-taki. Representa a mão do pai entregando ao seu... Ah, ah, entregando ao seu filho o seu videogame. Não, nada a ver, irmão. O seu videogame. Aí pode ser o Nintendo Switch, o Xbox, o PS4. Aí quem vai escolher é a criança. Sabe aquela criança que vai na sua loja e fica... Pai, eu quero um controle do PS4, eu quero um PSP, eu quero jogar minicraft. Ai, põe de louco! Bom, pra vocês que... Pra vocês que estão aí nos assistindo, né? Vocês sabem que tem sempre uma criança enchendo o saco do pai, enchendo o saco da mãe, querendo aquele videogame. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos... Você vai encontrar todos os videogames acessórios aí em nossa loja. Aqui no nosso canal, a gente pretende fazer vários... Abordar vários assuntos. Então, a gente pretende fazer game 3, de jogos de lançamento que vem chegando. A gente pretende falar de animes, animes novos que estão vindo, ou animes mais atuais, como o Dragon Ball. A gente pretende falar de bonecos, a gente pretende fazer um box de aparelhos. Aparelhos novos que vão chegando, né? Vocês sabem muito bem que o PS5 está logo aí nas caras, em 2020, 2021. O Xbox novo também que está chegando. E tudo que for videogame, galera, vocês vão encontrar aqui no canal Pega Filho Games. Eu quero fazer esse canal com muito carinho pra vocês, com muito amor. Ah, esse sentimento que chamam de amor. Que coisa maravilhosa e indescritível. Com muito respeito, né? Eu peço licenças pra entrar na casa de vocês. Estou aprendendo também, né? Quero que vocês comentem aqui o que vocês querem pra esse canal. Vocês querem que eu falo de frizz aqui, ó? Porque o frizz caiu. Vocês querem que eu falo de liga aqui? Sai daqui, gente! Sai daqui! Galera, o que vocês quiserem. E aqui a gente montou um pequeno estúdio, um mini cenário. E a cada vídeo que a gente vai colocando, galera, vocês vão perceber que a gente vai editar tudo. A gente vai mudar. A gente vai colocar videogame aqui. A gente vai fazer uma bagunça aqui. Galera, eu espero que vocês gostem desse canal. Pega Filho Games 2.0. É o pai entregando ao seu filho o seu videogame. Não, nada a ver, irmão. Azul porque é Sony. Verde porque é Xbox. E vermelho porque é Nintendo. Galera, eu peço pra vocês que vocês se inscrevam-se nesse canal. Que vocês curtam a página da gente no Facebook ou no Instagram. E dê o seu like também pra que o crescimento desse canal seja de extrema importância. Pra que vocês ajudem a gente daqui pra frente. Sabe aquela conquista quando você tá jogando aquele jogo de PS4 que é super difícil? Aquela conquista que você tem que platinar? Pois bem, galera. Essa é a minha maior conquista agora. Conquista vocês daqui pra frente. Muito obrigado, galera. Logo em seguida eu vou colocar o vídeo de introdução da loja. Para que vocês conheçam. Para que vocês sintam-se à vontade. Na descrição eu vou deixar o link do que vocês acharam do canal. E eu vou colocar também o endereço da loja. Se vocês precisarem de alguma coisa. De total suporte. A gente vai dar pra vocês. Galera, muito obrigado. Meu nome é Johnny Patterson. E sejam bem-vindos ao canal Pega Filho Games 2.0. Cai, cai, cai. Que demais! Fala galera, aqui é o Tony, e essa é a loja pra vocês que trabalhamos com o PC, trabalhamos com bateria de Xbox 360, Xbox One e com videogame. Aqui também a gente tem o Xbox One e o Xbox One, baseira aqui no nosso Xbox Game, que você pode jogar com a gente no Xbox 360. E a gente tem o Xbox One e o Xbox One, que a gente vai transmitir agora aqui no canal. Trabalhamos também com o componente da Bandai, o Xbox One e o Xbox One, que tem o Xbox One. E a gente tem o Xbox One e o Xbox One, que tem o Xbox One e o Xbox One. E vem culturar a gente, né? Vem culturar, pega pelo games. A gente também trabalha com diversos, então, em contato no Facebook, no Instagram e no canal do YouTube.